Parabéns, hein, gente? Vocês são fodas, hein? Aquele cordão de ouro que você me deu De um passado tão lindo que a gente me fez Passado que infelizmente jamais voltará Aquele cordão de ouro me deixa tão triste Me faz reviver os momentos de amor Foi obrigada a guardar Para não ter que lembrar Nas nossas noites de tanto prazer Cordão de ouro Pra que recordar Se eu for pra ouvir a dor E não peça em comprar Cordão de ouro Não quero mais te ver Pra não ter que chorar Quando eu me lembrar De quem me fez Você Aquele cordão de ouro Me deixa tão triste Me faz reviver os momentos de amor Você Foi obrigado a guardar Para não ter que lembrar As nossas noites de tanto prazer Por que recordar Por que recordar Por que recordar Por que recordar Para não ter que lembrar Para não ter que lembrar